Fala, povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo incrível aqui no meu canal Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Larissa Petrizo Hoje vamos para uma viagem super gostosa, vamos conhecer Cunha e Santo Otônio, no Pinhal Com a agência Eubou Viagens, então eu vou trazer vocês mais um final de semana incrível aqui E dessa vez não vai ser um bate e volta, tá? Dessa vez a gente vai dormir lá, vai ficar dois dias Então a gente tá indo sexta-feira, às 23h, e vamos voltar no domingo Diego tá comigo E vamos voltar no domingo também à noite, mais ou menos esse horário Então tá bem friozinho hoje, lá também tá frio, né amor? Lá a gente tá previsão o quê? 7 graus a mínima, né? Tá entre o quê? 15 e 16 graus a máxima, e lá a mínima tá 7 graus Então tá bastante frio, por isso que a gente tá aqui, ó, bem agasalhado E é isso, bora conhecer então mais um passeio com a gente E acabamos de chegar no lavandário Onde eu estava super ansiosa pra chegar, o ônibus acabou de estacionar nesse segundo E eu acho que aqui a gente deve ficar mais ou menos uma hora Vamos ver, vou perguntar pro Gui e depois eu falo pra vocês Mas aqui é sensacional, eles tem plantação de manjericão Acho que de alecrim De lavanda e mais um Depois eu passo aqui pra vocês direitinho, mas é bem legal Ó, o valor de 60 reais, criança de 12 anos não paga Idoso também, paga meia E os horários direitinho do lavandário Esse é o que é um ponto turístico muito conhecido aqui na cidade Aí tem que subir a crescada Estamos subindo aqui Estamos já vendo aqui umas plantações Mais no frio E se for passando aqui Dá uma leve falta de ar Caramba, que vista bonita Que? Passando mal? É porque é ruim quando subir escada Fazer atividade no frio Que lindo Ó, aqui no lavandário, tá? Tem banheiro Ó, aí aqui em cima, nessa parte Que lindo que é a vista Tem um lugarzinho pra você tomar um cafezinho Comer Tá vendo? Um lugarzinho bem confortável Ó, o amor da minha vida vindo ali Gente, aqui é uma lojinha, tá? Com todos os produtos de lavanda Olha que interessante Tudo que vocês imaginarem tem aqui Tem até perfume E agora a gente vai comer o sorvete de lavanda Tá, eu vou pegar uma colher Tá aqui, ó Tá aí? Vou provar agora Vamos ver Esse gostei Ó, gente Bom Eu achei bom Vamos ver O Diego tem achado bom? Nossa Tem gosto de perfume É bom Mas é gostoso sim Bom, estamos indo embora Eu queria falar pra vocês que aqui no lavandário Fiquem tranquilos pra quem, né Tipo Ai, Larissa, tem banheiro? Como que funciona? Tem banheiro Tem um É... Como se fosse um barzinho Uma lanchonete Onde vende salgados Vende cafezinho Chocolate quente Então assim Aqui é a escada que a gente sobe Que a gente desce, né Que fica lá no topo Vale super a pena Você paga 20 reais o ingresso É um dos passeios mais bonitos Se a gente com certeza não tivesse vindo pra cá A nossa experiência ia ser completamente diferente E carro também privado sobe, tá É... O ônibus que não consegue subir Realmente não tem a estrutura pra um ônibus aguentar aqui Que a subida é grande Mas a gente amou a experiência Amor Você gostou muito da experiência? Fala aí Sim Muito bonito, né? É Até agora, né Foi o local aqui Em Cunha Em Cunha Que... Assim Mais Mais diferente É Eu acho que a gente nunca viu um lugar assim, né Tipo Que a gente já conheceu Essa natureza Esse verde As montanhas É uma combinação muito bonita As folhagens, né Da lavanda O cheiro é muito forte É muito bonito tudo E Diego está aqui se matando De tomar o sorvetinho dele De lavanda Num frio De lascar Ó Esse aqui, ó Misericórdia É sobre isso, entendeu? Está 12 graus e a gente está tomando sorvete Misericórdia Misericórdia